Morena O novo ritmo é o rec, rec Quando ela dança, mexe e remexe O seu corpinho me enlouquece Salvo para a pista, danço com ela O novo ritmo do rec, rec Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, mexe e remexe Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, mexe e remexe Morena, do pé descalço O novo ritmo é o rec, rec Morena, do pé descalço O novo ritmo é o rec, rec De pé descalço, a morenita Dança na pista, é mais bonita O povo dança, olhando para ela O novo ritmo do rec, rec Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, mexe e remexe Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, mexe e remexe Morena, do pé descalço O novo ritmo é o rec, rec Morena, do pé descalço Morena, do pé descalço O novo ritmo é o rec, rec Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, mexe e remexe Um passo à frente, um passo atrás Mãos na cintura, mexe e remexe Morena, do pé descalço Morena, do pé descalço O novo ritmo é o rec, rec Morena, do pé descalço O novo ritmo é o rec, rec Mãos na cintura, mexe e remexe Mãos na cintura, mexe e remexe Mãos na cintura, mexe e remexe